Olá, tudo bem? Hoje na nossa aula de religião a gente vai ver uma história, foi uma história muito triste, envolveu Moisés e o povo de Israel. Vamos orar pedindo a presença de Deus? Querido bom Deus, esteja conosco agora que vamos estudar um pouco sobre a sua palavra. Ajude, Senhor, que a gente possa entender que precisamos sempre estar olhando para ti, ligados em ti. Não merecemos nada, mas te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. É a página 38 e 39, tá bom? Moisés, ele tinha sido escolhido por Deus para ser o libertador do povo de Israel. O povo de Israel, o povo hebreu, estava prisioneiro lá no Egito. Eles tinham ido como convidados por José e pelo faraó, mas fosse passando vários anos, muitas gerações surgiram. E agora os egípcios olhavam para os hebreus não com um olhar bom, porque os hebreus tinham crescido muito em número e estavam a ponto de dominar a cidade. Então, os faraós começaram a judiar, escravizar, exigir trabalhos muito difíceis. Foi nesse tempo em que houve uma lei em que se mataria todos os meninos que nascessem do povo hebreu. Moisés foi um desses meninos, só que sua mãe fez um cestinho e ele foi preservado. Foi deixado lá no rio Nilo e ali a princesa, filha do faraó, o encontrou e o adotou. E ele se tornou então um príncipe no Egito. O próprio nome Moisés fala sobre isso, tirado das águas. Moisés cresceu tendo uma excelente educação. Mas quando ele se tornou jovem, que ele começou a entender. E ele não gostou de ver os egípcios maltratando o povo que ele já sabia que era seu. Ele tomou uma atitude errada. Ele se envolveu numa briga com um soldado e esse soldado acabou morrendo. Então, ele precisou fugir. Ele fugiu pelo deserto e acabou parando na terra de Midian. Lá nesse lugar, ele ficou sendo um pastor de ovelhas. Se casou, teve filhos. E naquele lugar, Deus o chamou. Através de uma sarça ardente, Deus falou com ele e falou, preciso que você tire, meu povo. Ele deu várias desculpas, mas eu nem sei falar. E Deus o tempo todo prometendo que estaria junto. Inclusive, que ia mandar o seu irmão para apoiá-lo. Moisés, então, obedecendo a Deus, foi até o Egito. Conversou com o faraó. O faraó não deixou sair. E daí começou uma sequência de dez pragas. Em todo o tempo, Moisés estava sendo um instrumento de Deus para falar com o faraó. Pedindo a liberdade do povo hebreu. Quando chegou na décima praga, que foi a morte dos primogênitos, o faraó deixou Moisés levar o povo. E o povo tinha se preparado naquele dia com a Páscoa, a primeira Páscoa. E eles seguiram pelo deserto. Quando eles chegaram em frente ao Mar Vermelho, eles estavam presos, porque tinha o povo egípcio atrás, montanhas, deserto e o mar. Foi ali um grande milagre. Foi quando Moisés tocou nas águas e as águas se abriram. E o povo conseguiu passar em segurança pelo mar. O povo estava vendo todo o poder de Deus. Tinha visto pelas dez pragas. Tinha visto pelo Mar Vermelho. Viu na coluna de fogo, na coluna de nuvem que protegia eles do sol quente. E com isso, eles foram caminhando com Moisés. Mesmo o povo sendo, presenciando tantas maravilhas que Deus estava fazendo por meio de Moisés. Era um povo muito crítico. Um povo rebelde, reclamão. E Moisés, por vezes, perdeu a paciência. Chegou no momento em que Deus levou o povo para perto do Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, ele convocou Moisés para subir até o monte para ele conversar. E o povo ficou embaixo, aguardando. Moisés deu todas as instruções. Fiquem aí. Deus me chamou. Quando eu voltar, eu conto o que aconteceu. O povo nos primeiros dias já estava impaciente. Mas conforme foi passando o tempo, o povo ficou mais impaciente ainda. E Arão, que era irmão do Moisés, que estava cuidando, não estava conseguindo controlar o povo. Enquanto isso, lá em cima do Monte Sinai, Deus estava orientando Moisés, dando regras de convivência, mostrando quais eram as prioridades. Quando Moisés saiu da conversa de Deus, ele estava resplandecente e tinha recebido de Deus duas tábuas, escrito dez regras. Todo aquele momento em que Moisés estava conversando com Deus, debaixo do monte, o povo conseguiu observar. Via trovões, raios, efeitos que não eram comuns de acontecer. A disposição do Monte Sinai, segundo os historiadores, é mais ou menos isso. Ao monte, aqui embaixo se encontrava Arão, os líderes, o povo mais longe um pouquinho. Na primeira parte da subida ficou Josué e lá no alto do monte, Moisés. Quando Moisés desceu, encontrou com Josué, depois desceu e encontrou com Arão. Moisés desceu com a tábua da lei. Quando ele chegou no pé do monte, ele teve uma grande decepção. Ele viu o povo adorando um bezerro feito de ouro. Sabe o que tinha acontecido? Arão não tinha conseguido controlar o povo. E o povo ficou pedindo pra ele, dizendo assim, Esse Deus não existe, Moisés morreu, nos abandonou, precisamos de um novo Deus. E Arão ajudou a fazer aquele bezerro e o povo estava adorando. Moisés desceu e viu aquela cena, ficou horrorizado. Então, ele jogou as tábuas e quebrou as tábuas de tão nervoso que ele ficou. Aquela situação com aquele bezerro de ouro, era tudo que Deus tinha acabado de dizer que não devia acontecer. Naquelas tábuas estava escrito, Não terás outros deuses diante de mim, não dará cultos a ele, não falará os nomes em vão. Aquele bezerro de ouro era a negação de tudo que Deus queria para o povo. Arão tinha sido um covarde. Moisés errou, ficou nervoso e jogou as tábuas no chão. Aquelas tábuas tinham sido feitas pelos dedos de Deus. Ele não podia ter feito aquilo. Mas depois, ele se arrependeu. Ele foi novamente falar com Deus. Deus deu novas tábuas escritas e essas tábuas foram guardadas e honradas pelo povo. Vamos agora fazer nossas atividades? Errei. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, encontrou o povo dançando ao redor do ídolo. Esse ato de infidelidade trouxe sérias consequências. Embora Deus nos ame e cumpra Suas promessas, ele espera que lhe sejamos fiéis. Monte o quebra-cabeça que está na página 85 e cole aqui. Olha o quebra-cabeça. Você vai montar, vai sair a cena do povo adorando o bezerro de ouro. O que significa a palavra fidelidade? O dicionário diz que qualidade de quem é fiel, lealdade, firmeza, perseverança. Para mim é você que vai escolher as suas palavras, tá pessoal? Número 3, responda. Material usado para fazer o ídolo foi ouro. Forma do ídolo, um bezerro. O que o povo fazia ao redor do ídolo? Dançava. Nome do responsável pelo acampamento. Arão, o irmão de Moisés. Número 4, abaixo são alguns personagens da Bíblia que também cometeram erros e tiveram que lidar com as consequências. Complete o quadro. Aqui a gente tem a história dos irmãos de José, de Jonas e de Jacó. Aqui você precisa escrever o que eles fizeram. Aqui as consequências. E aqui como foi reparado os erros, como eles corrigiram os erros. Dá um pause e eu quero que você se esforce para fazer essa atividade. E depois você volta para corrigir. Os irmãos de José venderam José como escravo. A consequência é que os irmãos de José ficaram se sentindo culpados muitos anos. E como eles repararam erros? A história de Jonas diz que o erro dele foi que ele fugiu de Deus. Qual foi a consequência? Ele foi engolido por um peixe, ficou três dias na barriga do peixe. Como ele reparou o erro? Ele pediu perdão e fez o que Deus mandou. A terceira, o personagem é Jacó. Ele fez o que? Ele mentiu. Ele teve que sair de casa. Essa mentira foi contra o pai dele, que ele enganou dizendo que era o irmão para ganhar a primogenitura, a bênção. E como ele reparou o erro, depois ele pediu perdão ao irmão. Sabe? Errar pode acontecer. Mas se você for um cristão verdadeiro, você vai falar a verdade, pedir perdão, pedir perdão para Deus e tentar não errar mais. Tá bom? Um beijo. Até mais.